Dia das crianças chegando e começam os pedidos dos pequenos por brinquedos. Segundo a gerente dessa loja em Poços, os pais não têm economizado na hora de atender os pedidos. Tá vendendo bastante brinquedo variado, valor variado. Os pais estão dando o que a criança quer mesmo, tá? O que a criança pede, eles estão vindo comprar. As vendas estão muito boas, viu? A expectativa é muito boa. Tá tendo bastante procura de brinquedo, graças a Deus. Há três dias do Dia das Crianças, a procura por brinquedos tem sido grande nas lojas. O Dia das Crianças é um feriado mágico, né? Porque criança adora ganhar brinquedo e a gente aposta muito no Dia das Crianças. Acho que é o melhor dia do ano pra gente estar vendendo brinquedo e atingir nossa meta. É o dia mais esperado, sim. A Sidney já veio até a loja para garantir os brinquedos dos dois netos e da filha caçula para esse Dia das Crianças. Porque lá em casa é muita criança. Fora os netos, eu tenho sobrinha. Todo mundo fica ansioso, né? Fica. Muito. Aí eu prefiro, se for dar uma lembrancinha, então dá uma lembrancinha. É mais barato que compra pra todo mundo. A Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços espera uma retração de 4,8% nas vendas neste Dia das Crianças. Mas essa loja de brinquedos no centro da cidade espera um aumento de 70% nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa aí da gente vender é uns 70% do valor que a empresa precisa e estamos batalhando pra isso. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes. Com a imagem de Márcio Pinto, reportagem de Letícia Fagundes.